Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos na nossa aula de número 60, ok? E como eu falei na semana, hoje, na sexta-feira, é a nossa atividade de revisão, como se fosse uma atividade avaliativa, tá? Bem tranquila, bem fácil, só pra gente ver realmente se vocês estão conseguindo entender a atividade, se vocês não estão conseguindo, a gente vai tentar dar uma revisada um pouquinho melhor, tentar explicar um pouquinho melhor, tá? Eu só preciso saber se realmente vocês estão entendendo pra gente dar continuidade nas atividades, ou se precisar voltar um pouquinho, a gente volta também, ok? Então, eu vou deixar essa imagem pra vocês aí, ó, tá? E a primeira pergunta da atividade é quantas são as notas musicais? Então, existe uma quantidade de notas musicais, a gente sabe, vocês acham que são 7? Vocês acham que são 8? Vocês acham que são 5? Vocês vão colocar lá um xzinho, aonde vocês acham que são, beleza? E escreva os seus nomes, então a gente sabe que existe, ó, é, não vou falar, vocês sabem que existe essas notas musicais, vocês vão escrever o nome delas também, todas pra mim naquele espacinho ali, ó, tá? Atividade 2, coloque as claves de Sol, de Fá e a de Dó das pautas, então vocês vão desenhar, tá? A clave de Sol, vocês já sabem como é que é, a clave de Fá e o desafio é a clave de Dó, que eu nunca falei pra vocês da clave de Dó, tá? Posso ter falado numa atividade anterior, mas eu acho que eu não mostrei como que ela é, então essa atividade 2, vocês vão ter que procurar como que é a figura dela, como que é a imagem, e tentar desenhar ela de novo na pauta, beleza? Atividade 3, escreva o nome das figuras, então, tá, tem a figura que é só uma bolinha, tem a figura que é uma bolinha com a perninha pra cima, tá? Tem as duas figurinhas que elas são pintadinhas por dentro e a perninha pra cima, todas essas figuras tem um nome, tá? Tem as duas figuras que estão de mãozinha andada, que são duas pretinhas, tá? E tem as figuras que são os irmãozinhos lá, que são os quatro irmãos, que elas estão quatro juntinhas, tá? Então, todas essas cinco figuras, elas tem nomes, tá? E a gente já falou um punhado de vez o nome delas, então aí vocês vão colocar pra mim o nome de cada figura, beleza? Aí, vocês fazendo essa atividade, tá? Mandando pra mim, a gente vai avaliar, ver se tá conseguindo entender, se precisa voltar ou não, a gente vai voltar, se não precisar, a gente vai continuar na atividade, beleza? Lembrando que todas as atividades que eu tô mostrando no vídeo, eu sempre vou mandar ela separada pra vocês, pra vocês conseguirem imprimir, tá? Quem puder imprimir, fica melhor pra fazer, quem não puder, infelizmente, vai ter que tentar copiar, tá? Pra gente conseguir ter um pouquinho de atividade de vocês, beleza? Espero que tenha entendido, obrigado e até a próxima videoaula, tchau, tchau!